Acontece no dia 9 de dezembro aqui no município de Rolidimoro as eleições suplementares para a escolha, enfim, do novo prefeito que irá administrar aqui a cidade. Mas para que isso aconteça, necessita-se de voluntários para trabalhar no dia das eleições. A gente vai conversar agora com o Ivair Simão, que é chefe de cartório, que vai explicar um pouco mais sobre a questão de ser voluntário e também que há uma dificuldade, as pessoas algumas estão desistindo, Ivair, de trabalhar no dia das eleições, mas também há um motivo para isso. Justamente, no dia da eleição teremos o concurso da UNIR aqui no estado de Rondônia, teremos o concurso da AGU e teremos um concurso ainda no estado do Amazonas. Então muitas pessoas que estavam convocadas estão pedindo a dispensa em virtude desse concurso, além de outras pessoas também em virtude de saúde. Diante dessa situação, algumas vagas estão surgindo. Então, aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar nas eleições como mesários, podem vir ao cartório eleitoral ou pela internet fazer o seu requerimento de inscrição, que cairá direto aqui para nós. Surgindo a vaga, a gente liga para essa pessoa para trabalhar como mesário. Existem alguns benefícios legais, também existe um benefício principalmente para aquelas pessoas que cursam faculdade, que é o do mesário voluntário, que ganha horas complementares, geralmente os alunos em final de curso precisam dessas horas, extras curriculares, e para cada dia trabalhado eles ganham também uma declaração informando o quantitativo de horas. Além disso, para cada dia trabalhado, independente se é funcionário público ou não, ganha dois dias de folga. O treinamento será agora no dia 30, sexta-feira. Então, aquelas pessoas que ainda têm interesse em ser mesário voluntário, que venham hoje ou no mais tardar amanhã para fazer a sua inscrição e eventualmente, parecendo a vaga, serão convocadas.